É muito importante que as pessoas fiquem atentas a alguns sinais que podem indicar que o paciente está com dengue. A gerente de vigilância em saúde ambiental destacou quais são esses sintomas. Inicialmente são sintomas de mal-estar, febre, febre de início súbito, febre alta, dor de cabeça, uma dor de cabeça mais forte, mais intensa, dor no fundo dos olhos, diarreia e vômito também podem aparecer. Nas crianças, falta de apetite, a criança fica mais irritada, aparece febre repentina, por isso é importante procurar o médico. Mas o tratamento é a hidratação. Nós observamos que a população se preocupa muito nas fases iniciais, que é a fase da febre. Então a febre é bem incapacitante, a pessoa não consegue trabalhar, ela necessita do repouso. De acordo com a gerente de vigilância em saúde, Ana Beatriz, a hidratação é fundamental para os pacientes com dengue. Que hidratação? Em casa, água, água de coco, suco, o soro caseiro, que as pessoas podem fazer em casa, ou o soro distribuído mesmo no sistema de saúde. A partir de uma avaliação médica, o paciente é classificado, de acordo com a gravidade, em risco A, B, C ou D. A partir desse diagnóstico é que o médico decide se além dessa hidratação feita pelo próprio paciente familiar, se será necessária hidratação via soro. Não são todos os casos que necessitam dessa hidratação via soro. Mas a hidratação, ela é fundamental. Uma orientação importante é ficar atento a sinais de agravamento da doença. Quando a febre cessa, a partir de terceiro, quarto dia da doença, é importantíssimo que a pessoa continue o processo de hidratação. Normalmente o paciente acha que ele está melhor, porque ele está sem febre, e ele diminui a ingesta de água, de soro fisiológico, de soro em casa, soro caseiro. E esse é o momento de maior risco de agravamento. O que é o agravamento? O agravamento é o sangramento. Então, muitas vezes, vai escovar os dentes, sente que sangra a gengiva, começam a aparecer as manchinhas, as petequias, as manchinhas vermelhas pelo corpo. Inclusive, uma sensação até de coceira na pele. Ao urinar, percebe uma cor mais escura da urina, que pode ser um sinal de sangramento. A mulher, no período menstrual, ela pode ter um aumento do fluxo menstrual, que pode ser um sinal também de sangramento. E é nesse momento, o momento mais oportuno que a pessoa tem de voltar ao atendimento médico, porque pode ser um sinal de agravamento. Então, é importante que a hidratação seja durante todo o período, não só o período da febre. O supervisor da Vigilância em Saúde esclareceu que o fumacê tem que ser feito em locais específicos e mata inúmeros insetos. Por isso, não pode ser feito de forma discriminatória e nem é a solução para acabar com os casos de dengue. Então, a gente pede a colaboração da população. Se todos eliminar os focos que estão nos seus quintais, nós vamos conseguir ter um controle da epidemia. Porém, se continuar mantendo esses focos, infelizmente o cenário para as próximas semanas pode ser pior. Isso aí a gente tem pessoas com vírus. E mosquito picando essas pessoas, adquirindo a doença e fazendo a transmissão, infelizmente o cenário pode ter uma complicação nas próximas semanas. Mas a gente espera que todos, todo cidadão andradense, tome essa responsabilidade na eliminação dos focos, para que a gente possa ter um controle da doença. A questão de insumo para o combate ao vetor é tudo fornecido de responsabilidade do Ministério da Saúde. Então, tem chegado até a gente para fazer esse controle. A gente também aproveita a oportunidade para esclarecer para a população que o fumacê não pode ser feito de maneira coletiva. Então, tem que ser em locais específicos, porque o inseticida não mata insetos de forma seletiva, ele mata todos os insetos onde ele é aplicado. Muitos desses insetos, inclusive, são predadores de Aedes aegypti, e alguns deles precisam do meio ambiente, como, por exemplo, as abelhas. O meio ambiente depende desses insetos. Por isso, ele é feito em locais específicos, de acordo com as notificações que chegam, através da sua antinotificadora que tem na saúde. Então, de acordo com o que chega, a gente vai filtrar esses casos e direciona o fumacê. Por isso, ele não é feito em todo o município.